O forte elenco do Remo para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Será que o Leão é o real candidato ao título nesta temporada? E o principal, obviamente, que é o acesso, o retorno à Série B do Brasileirão, onde o Remo não disputa desde a temporada de 2021. Qual seria a escalação titular ideal? Algumas posições que eu enxergo ainda com a necessidade de mais reforços e fazer também um paralelo em comparação com esse elenco desse ano, da temporada passada, o que a gente pode aguardar dessa Série C do Campeonato Brasileiro, que será muito difícil, mas o Leão tem totais condições de subir para a segunda. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 60 mil inscritos aqui no YouTube do Black Cartel, que já está bem próximo, e conferir os outros vídeos do Remo, que gravamos semanalmente aqui no canal. Vou deixar a playlist na tela final e o canal de Quartes também, o Quartes do Black Cartel, logo aqui abaixo na descrição. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a expectativa para a Série C do Brasileirão, onde o Remo já estreia nesse próximo sábado contra o Volta Redonda dentro de casa e o torcedor começa a se questionar sobre a montagem do elenco, sobre a final do Campeonato Paraense, onde eu enxergo como natural, dentro de um clássico, você ganha, você perde, não vejo como completo absurdo, não. O mais preocupante dentro dessa temporada de 2024, na minha opinião, foi a saída do Ricardo Catalá logo no começo da temporada, porque o torcedor teve sim uma esperança, uma expectativa no elenco montado no começo do ano, e basicamente do nada o Remo teve uma pequena reformulação dentro do seu plantel, algo que aconteceu também nas duas últimas edições da Série C, porém a grande diferença é que esta reformulação foi ou antes de começar a Série C, ou durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, ao menos nesse aspecto, o Remo chega mais coeso, na minha opinião, para a Série C, tanto com o seu elenco, na presença de bons jogadores sim, quero citar eles daqui a pouco, quanto também com um técnico que me agrada bastante, que é o Gustavo Muninho, onde já conseguiu, por exemplo, subir o Coritiba na Série B do Brasileirão. Então eu vejo o Remo nesse ano um pouco mais preparado do que nas duas últimas temporadas. Não é o ideal, eu entendo, o Remo não conseguiu, por exemplo, chegar à final da Copa Verde, não conseguiu vencer o Campeonato Paraense, mas o principal objetivo desta temporada, sem sombra de dúvidas, é o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Como falei, acho que dentro das possibilidades, dentro da minha expectativa, acho que o Remo fez até um elenco mais forte do que eu esperava. Sendo bem sincero aqui com vocês, alguns jogadores que me agradam, como o goleiro Marcelo Rangel, o Ícaro Parazaga, o Liger também é um nome experiente, o Natan lateral esquerdo, pode ser uma boa surpresa na Série C. O meio de campo também do Remo, eu vejo como forte, tá? Para uma realidade da Série B, com o Giovani Pavani, o João Afonso também, que acabou de chegar, Matheus Anjos, Renato Alves, Marco Antônio, para o ataque tem o Ítalo, o Silas e também o Jaderson, além de outras apostas, como o Ronald, o próprio Kevin, também já mais experiente, e o Ribamar, que tem essa indefinição, se ele vai continuar ou não. O Echaporã, vejo também como uma boa alternativa, de velocidade pelos lados do campo. Então, no enredo geral, o Hélder Santos, também lateral esquerdo, 35 anos que acabou de ser contratado, eu gosto desse elenco do Remo, acho que tem sim, tudo para dali. O mais importante é começar bem, afastar o fantasma da Série C, das duas últimas temporadas, onde, se a gente voltar no tempo, o Remo brigou mais contra o rebaixamento, nas duas últimas Série C, do que propriamente se colocando como o grande clube que é na Série C do Brasileirão, sabe? Foi um Remo que começou muito tímido o torneio, muito escondido, até mesmo faltando aquela questão de imposição, vencer os jogos de casa, convencer o torcedor, acho que o mais importante nesse começo é tentar afastar isso. Se fosse para mim colocar necessidades dentro do elenco, acho que ainda falta mais um lateral direito, eu buscaria esse nome sim no mercado, e talvez mais um jogador pelas beiradas mais experiente. O que eu quero dizer, o Kevin é um pouco, ele é irregular, e você colocar toda a responsabilidade, ou no Jaderson, ou no Ronald, ou no Echaporã, ou nos três, eu acho um pouco demais. Eu tentaria ir no mercado e trazer um jogador, por exemplo, como o Lucas Tocantins, só citando aqui, o Felipe Marques, um cara já experiente, que conheça a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, uma escalação ideal para o Remo nesse ano. Eu colocaria com o Marcelo Rangel no gol, Vidal na lateral direita, mas procuraria mais um, Ícaro e o Líger na zaga, ou Bruno Bispo, Natan ou Hélder Santos, na lateral esquerda, eu vejo o Hélder como o nome mais experiente. Meio de campo, primeiro volante, João Afonso, Giovani Pavani, e o Marco Antônio, ou Matheus Anjos, no ataque com o Silas, Ítalo e também o Jaderson. Sendo sincero aqui com vocês, esse time do Remo, ele dava para jogar tranquilamente a Série B do Brasileirão. Não estou falando que iria subir, mas, por exemplo, eu vejo esse time do Remo até melhor do que alguns elencos da Série B. Esse time do Remo é melhor do que o Goiás, que fez o elenco no começo do Goianão, agora o Goiás foi no mercado, trouxe o David Brás, trouxe o Thiago Galear, mas com franqueza aqui para vocês, o meio de campo para frente do Remo é melhor do que o Goiás, no começo do Goianão. Também melhor do que, por exemplo, o Vila Nova. Não estou falando que esse time do Remo, eu volto a dizer, subiria na Série B do Brasileirão, mas para uma realidade de Série C, onde tem um... Isso que eu estou pegando só os elencos que eu conheço de caba-rabo, se você pegar em comparação com, sei lá, com o Operário, com o Brusque, com o Amazonas, alguns que subiram também nesta última temporada, eu vejo que esse elenco do Remo é melhor do que do ano passado, e até mesmo tem alguns nomes que jogariam tranquilamente, a Série B do Brasileirão, com muita franqueza, o João Afonso, o Giovanni Pavani, o Marco Antônio, o Matheus Anjos, o Ítalo, o Jaderson, o Silas, o Ícaro também, não vejo nenhum absurdo nisso. Ainda procuraria algumas opções para dar mais alternativas para o técnico paraguaio, o Mourinho. Você já conhece o Bolão da Máxima FC? Por apenas R$ 3, você palpita em três jogos desta rodada da Série A do Brasileirão e pode concorrer até mesmo a R$ 1.000 em prêmios. É muito simples, só pegar o link no primeiro comentário fixado. Tem outros bolões também que são de graça. Eu peguei esse exemplo aqui de apenas R$ 3, do Campeonato Brasileiro. Você pode ganhar até R$ 1.000 palpitando nos três jogos. Grêmio, Atlético Paranaense, Bragantino e Vasco, Fortaleza e Cruzeiro. Lembrando que toda rodada temos jogos novos e você pode palpitar também lá na Máxima FC pelo link no comentário fixado. Além disso, além dessa opção de bolão, lembrando que você não precisa acertar todos os placares para faturar. Vai dentro do ranking. Nesse momento que eu fiz o registro, tinha 175 palpites para esses jogos da segunda rodada do Brasileirão. Quem chegar mais perto acaba recebendo a bolada, não só o primeiro colocado. Vai lá, entenda um pouco mais do regulamento da Máxima FC, essa possibilidade também de se divertir e, por que não, faturar uma grana extra. Ah, e outra coisa também, que vejo que o Remo está mais avançado, mais evoluído, pelo menos em teoria, tá? Obviamente que quando começa o campeonato é que a coisa começa a pegar fogo para valer, mas o Remo tem um elenco maior, com mais opções do que no último ano. Vejo que o Remo pode ter também bons reservas, como por exemplo, o Tales, lateral, o próprio Vidal, na lateral direita, na zaga, talvez o Bruno Bispo, talvez o Lígia, vai depender de qual será o titular, meio de campo com Matheus Anjos, Paulinho Curuá, o Renato Alves, também ex-atlético goianiense, você vai dando mais leque, tá? Mais opções, o Kevin também, o Echaporan, de opções de velocidade, se não jogar com o Ribamar, ele pode ser um reserva também ok para a Série C do Campeonato Brasileiro, então eu enxergo que isso também é importante, um campeonato tão longo, difícil como é a Série C, com muitas lesões, suspensões, jogadores também, que você contrata com aquela expectativa toda e eles acabam não correspondendo, é natural, tanto no Real Madrid quanto também no Remo, então faz parte do mercado da bola, faz parte do futebol, do ser humano, esta variação e é importante você ter mais opções para o seu treinador, ainda como eu falei, traria mais um lateral direito e um ponta, tá? Um jogador de velocidade, mas tá ok para começar. Agora olhando a Série C desse ano, cara, é uma Série C muito imprevisível, porque alguns clubes deixaram desejar no estadual, como por exemplo do CSA, o Figueirense, quem mais? Até o Botafogo, né, da Paraíba, deixou um pouco a desejar, o ABC, então assim, é difícil você colocar esses clubes como candidatos a rebaixamento, por exemplo, mas olhando francamente para disputarem o acesso, eu coloco o Atletique, o ABC, o Botafogo, o CSA, a Ferroviária, também apesar que a Ferroviária não foi bem, né, no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o Londrina também fez um bom Campeonato Paranaense, o Náutico, o próprio Remo, o São Bernardo, apesar que perdeu o técnico Márcio Zanardi, e o Volta Redonda, tá? Eu acho que mais ou menos por aí. Por exemplo, o Tom Benz pode ser uma surpresa, mas é difícil a gente cravar o que cada um dos clubes vão disputar nesse começo de ano. Tem alguns que estão mais organizados do que o outro, alguns que a gente tinha mais expectativa e não corresponderam até aqui, como por exemplo o ABC, o ABC nem chegou nem na final do Campeonato Estadual, o Ferroviário também não subiu da Série A2 do Campeonato Paulista, o Ferroviário não fez uma grande campanha também no Campeonato Cearense, o Figueirense também não, então é complicado. Se fosse pra citar aqui, pela camisa, pelo que vem jogando, o Náutico chegou até a final do Campeonato Pernambucano, o Remo, se fosse pra citar quatro, né? Difícil, cara, difícil. O CSA, eu ainda colocaria aí pela montagem do elenco, e o Atletique, aí eu ia basicamente dentro desta lista, mas a Série C ela é muito complicada, cara, não estou ficando aqui em cima do muro, não, é que de fato, por exemplo, vários clubes que você no começo do ano não dá expectativa alguma, eles acabam surpreendendo, como foi a aparecidência em 2022, que por muito pouco não conseguiu o acesso, e outros que têm uma maior expectativa e acabam decepcionando, como foi o próprio Remo nas duas últimas temporadas, outros que a gente não sabe o que pode esperar, por exemplo, o São Bernardo pode fazer uma campanha tão boa como foi no Campeonato Paldista, mas também, natural, voltando agora ao segundo ano consecutivo na Série C, pode decepcionar. O Sampaio Correia é sempre um candidato real, mas na minha opinião ainda não tem um elenco assim de cravar, que o Sampaio irá disputar de caba-raba a Série C para conquistar o acesso, mas é um clube que assim como o Havaí na Série B, todo mundo olha e fala será que coloca como candidato? Tem que respeitar. O Londrina também fez um bom campeonato paranaense, é um dos clubes também que foram rebaixados no ano passado, e outras camisas pesadas que sempre tem que ter aquele radar aceso, o Figueirense, o Remo, o Náutico, também, um pouco mais nesse começo de campeonato, o próprio ABC também, volta a dizer, acabou decepcionando. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você espera para essa Série C? Clubes da capital, clubes gigantes de torcida, em termos de títulos também do futebol brasileiro, e outros do interior que podem surpreender. Eu acho que essa mescla, vários estados também do país representados na Série C do Brasileirão será interessante. Mas eu coloco o Remo como candidato real, apesar de não ter conquistado o campeonato paraense, apesar de não ter chegado na final da Copa Verde, eu acho que esse elenco está mais preparado do que os dois últimos anos e começar bem. O Remo precisa começar bem vencendo as primeiras rodadas, que já serão difíceis, Volta Redonda em casa, Atletique fora, Botafogo fora, Floresta e Tombense em casa. Dentro dessa sequência dos primeiros seis jogos, é importantíssimo que pelo menos os jogos dentro de casa o Remo vença. Pelo menos três vitórias ou duas vitórias e dois empates nesses primeiros seis jogos para começar como real candidato a subir para a Série B. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Máxima FC logo aqui abaixo no primeiro comentário. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! E aí